Obrigado, Sr. Presidente. Efectivamente, participei nesta também, nesta excelente visita de trabalho que a Comissão realizou acerca do mês e tal a Barroso e constatamos, de facto, que a população, alguma população presente queixou-se de que havia falta de diálogo e de informação sobre o projeto, sobre o impacto também que a exploração pode vir a provocar. A Câmara Municipal, que estava também presente no local, constatou também essas queixas da população. Também tínhamos a companhia da Ação-Geral de Energia e um presidente da APA, que aliás se comprometeram, um, a dizer que o estudo de impacto também estava a ser feito, ou tinha sido feito, estava a ser elaborado, e o outro a garantir que toda a legislação, portanto a Ação-Geral de Energia, garantia que toda a legislação estava a ser desculpuladamente cumprida no âmbito do contrato já existente. Mas não há dúvida nenhuma que nos preocupou o facto da população estar ausente daquilo que pode ser um impacto negativo e até algumas, como outra partida, também acham-se no direito de reivindicar. Contudo, é também de salientar que o Sr. Sr. Os Altar, que o Sr. Presidente da Câmara do Arroz e de Boticas, presentes até no encontro que tivemos posteriormente, não deixaram de referir que isto é um projeto de maior importância económica para a região e para o país, e sim, é verdade, como disse o Sr. Deputado do PSD há pouco, que puseram a questão das contrapartidas que devem ficar também deste tipo de projetos para os municípios onde a riqueza se encontra. Por isso, é um problema que o Governo deve ponderar, porque esta questão é uma questão colocada sempre que alguma riqueza é extraída na região onde elas também se encontram. De resto, a pergunta que eu quero fazer ao Sr. Ministro é se realmente esta questão das contrapartidas é um assunto que o Governo vai pensar nele e também se o Governo, como acabou de perguntar o Deputado do PS que me antecedeu, o Costa, se a legislação irá ser escrupulada e cumprida, quer no respeito à Associação de Energia, quer à IAPA, porque realmente esta questão entronca sempre nos problemas que está à volta da legislação, se é ou não é cumprida, está a ser cumprida, não está a ser cumprida, e é fundamental, e muito fundamentalmente, a questão das populações que se queijam sistematicamente, porque estão informadas. Essa garantia deve, acho que de um ponto de vista, passar para a legislação, para que os promotores, os próprios promotores e as câmaras, fossem obrigadas num momento, assim como o Estado, que licencia, a informar do projeto das populações previamente e não à posterior, quando elas se queixam apenas e só. Muito obrigado.